Pronto pessoal, tô de volta, vamos continuar. Bom, agora sim, né? A gente vai usar aquele canhão e tem uma conquista pra gente liberar nessa parte. Aqui nessa parte tem uma conquista pra gente passar essa parte com um pouco mais de vida. Mais de 50%. Eu não vou conseguir liberar essa conquista, tá? Por causa que essa parte aqui é muito difícil. Então eu recomendaria vocês estarem salvando antes de vocês entrarem nesse canhão, tá? Pra vocês ficarem tentando, mas vocês vão se irritar com isso. por causa que é muito difícil, tá? Eu pelo menos quando eu fui tentar liberar a conquista eu tentei umas 15 vezes, tá? dá uma... Aí. Aí, não dá mais. Quando ele dá esse aviso aí é porque vocês não vão mais liberar. Ai. Talvez eu morra nessa parte, mas eu tô achando que não. nossa, ai. Ai, socorro. Mato. Ah, socorro. Eu vou morrer. Morri. Já era. Ah, morri. Bosta. É. Morri. Legal. Essa parte é muito difícil. muito difícil, não dá pra passar tão fácil, assim. Ai, vamos deitar de novo. Ah. Ah, é isso. Você está em um nisso. Onde está a mão? É um nisso. Então, ele deve ter entregar tudo o que está que está lá. Tenha atenção no hall de integridade. Muito bem de essas coisas que estão lá, e eles estão chegando. Acho que eu quase estou a sistema preparada. Fácil me um pouco mais. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL